Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso Check Up Podcast, que hoje está muito especial. Como sempre especial, mas hoje está demais, viu gente? Porque eu vou conversar com ela, que é nossa representante da estética no Festival de Cannes. Ela é criadora de um método de massagem especial, facial e corporal, que conquistou o mundo. Ela é cearense, tem 43 anos, com carinha de 15, de 16, mãe da Júlia, esposa do Davi e filha do rei Jesus. O nome dela é Nazaré Santos. Minha amiga, dê palmas, equipe. É Nazaré Santos aqui no estúdio. Que prazer ter você aqui, amiga. Prazer é tudo meu, Natália. Estou muito feliz, estou muito feliz, fiquei muito feliz com esse convite. Eu que estou, porque hoje seu bate-papo vai ser longo. Sei que você tem muitas novidades para contar para a gente. Coloca o microfone mais pertinho para a gente ouvir bem isso aí. Bem, já está se preparando para Cannes de novo, hein? Já. Você gostou de Cannes, Cannes te amou, foi assim? Sim, sim. Inclusive, já participei do festival por duas vezes e essa é a nossa terceira vez que eu irei para o Festival de Cannes. E como é que foi o primeiro convite, Naza? Então, o primeiro convite aconteceu através da Nani, que é uma grande amiga, que através dos organizadores de Cannes pediu para que nós fôssemos para atender os artistas de Hollywood. E fomos, e foi incrível a primeira vez, e eles realmente se apaixonaram pela massagem brasileira. E em 2022, né, que foi o ano passado, inclusive só não estive porque aconteceu a pandemia, eles disseram que o Festival de Cannes jamais poderia acontecer sem a nossa massagem. Olha isso. E foi realmente, assim, deixamos nossa marca registrada nos abdômens, né, deixando todo mundo realmente sem retenção de líquido, porque a gente sabe, Natália, que dentro desse processo, né, todo mundo quer entrar naquele vestido, né, esplenderoso. E eles realmente querem fazer a massagem brasileira, o método Nazareth Santos, e deixamos realmente registrados em todos os abdômenes com a nossa marquinha. Gente, é aquele abdômen de antes e depois que todo mundo sonha. Até as mulheres mais gérrimas do Festival de Cannes, né, tem aquele impacto do antes e depois, né, Naza? Porque você trabalha muito, né, o abdômen, a cintura. O que é que elas falam na hora? Então, elas ficam impactadas, né, porque a gente consegue entregar um resultado imediato. A gente sabe que as pessoas hoje são muito imediatistas. Então, o método Nazareth Santos, ele veio com esse propósito. As pessoas chegavam e queriam, Nazareth, eu quero sair realmente drenada, eu quero sair com aquele abdômen com definição. E aí, elas realmente ficam impactadas, porque a gente sempre tira aquela foto de antes e depois, mostram pra elas, e elas simplesmente dizem que são apaixonadas, que nunca fizeram nada igual e nada parecido. Elas ficam realmente muito apaixonadas pelo método. E qual foi a primeira estrela internacional que você massageou lá, que foi, que você disse assim, meu Deus, onde cheguei? Então, a primeira estrela que eu atendi tinha que ser brasileira, que foi Marina Rui Barbosa. Depois disso, atendemos todas as Angels, né, da Victoria's Secret também. Isso lá? Isso lá em Cannes. Da primeira vez? Sim, pela primeira vez. E agora, na segunda vez, atendemos muitos brasileiros, só que todos em Cannes, né, Luciana Gimenez, inclusive Leonardo DiCaprio estava marcado, mas aí, com a correria, a gente não não deu pra atendê-lo, né, Georgina também, esposa do Cristiano Ronaldo, né, então, muitas, muitas pessoas. Ai, adora a Georgina. Sim. Assisto lá no Netflix. Chegou a atendê-la? Não, não deu, né? Não, não atendemos, marcou, mas é tudo muito corrido, Natália. Mas quem sabe agora, né? Com certeza iremos atender, porque ela já sabe que nós estaremos lá, né, ela, inclusive, queria ser atendida por mim, mas, realmente, devido à correria dela, não deu. É porque a Georgina tem que ver se tem espaço na agenda da Nazaré, né, né, querida? Agora o negócio inverteu. É. Precisa saber se a Nazaré tem tempo de atender a Georgina ou não. Inclusive, Natália, a gente sempre leva uma equipe, né, a gente não consegue realmente mais atender sozinha, a gente sempre leva aqui pra nos dar esse suporte. Quantas pessoas daqui? Que a gente leva pra atender, levamos quatro pessoas pra dar esse suporte. É, tu aqui. E conseguimos, começamos a atender às oito horas da manhã e muitas vezes vai até de duas horas da manhã, às três horas da manhã. Quantos dias? Passamos sete dias de atendimento. Mas o festival são sete? O festival são dez dias. Dez dias, né? Mas o quente mesmo do festival acontece em cinco dias. E tudo preparado pra essa próxima? Tudo preparado pra essa próxima. Maio? Maio estaremos lá. Inclusive, nós montamos um spa, né, em Cannes, pra atender todos eles. No primeiro ano, nós atendemos no Hotel Martinet, que é onde tudo acontece, é onde os artistas ficam hospedados, mas hoje nós montamos nosso próprio spa, né, o Festival de Cannes, eles nos dão esse suporte, que é em frente ao Hotel Martinet, que aí todos esses artistas vão pro nosso spa pra serem atendidos lá. Eu vejo que vocês ficam descendo aquela escada que as celebridades descem, né? Então, eu vejo as suas fotos lá na escada famosa. Exato. Lá, Natália, aquela escada é onde todos os artistas querem descer aquela escada, né, que é onde tudo acontece. E é claro que a gente não podia deixar de ser uma estrela no momento e descer naquela escada também, quando tudo acabou, gente, agora chegou o nosso momento, né? E é isso, mas são dias muito intensos, de muito trabalho, de muita entrega e de muitas assinaturas do método Nazaré Santos lá. Eita, e qual estrela Nazaré Santos gostaria de massagear no próximo festival? Jorginha, já está registrada já no meu projeto, vou atender Jorginha, sim. E Brad Pitt também, né, Natália? Ó, Jorginha e Brad Pitt. É isso. Próximos alvos de Nazaré Santos. Próximo podcast, eu estarei aqui falando que eu já atendi. Agora, você também, não só em Cannes, mas você também está presente em todos os eventos, né, que bombam no Brasil, no Ceará Farofa. Como é que foi a Farofa esse ano? Então, esse é o nosso terceiro ano de Farofa, né? As pessoas sempre que convidam a gente para participar, eu sempre espero, Natália, para que não seja só o primeiro. Eu já sei que vai ser o segundo e o terceiro, porque a gente sempre entrega resultado, a gente trabalha com muita excelência. E a Farofa foi extraordinária, foi maravilhoso, é um evento realmente muito bom para que as pessoas venham conhecer a nossa técnica, a gente tem esse acesso aos artistas, né? Então, hoje, o método Nazaré Santos ficou conhecido como método das globais e dos digital influencers, né? Então, assim, a gente tem essa oportunidade de conhecer. E é incrível, Natália. A gente começa, primeiro ano, ninguém conhecia a gente ainda quando vieram de lá para cá. E já no segundo ano, eles já saem de São Paulo, Rio, de todo lugar do Brasil. Inclusive, já esse ano, a gente atendeu aquele artista, Natália, das Branquelas, né? Sei. E aí, a gente foi, ele queria uma massagem e ele não estava hospedado no hotel onde estava acontecendo a Farofa e ele ligou que tinha escutado falar dessa massagem e queria receber a massagem, né? E a gente achava que ia ser só uma massagem. Nada, Natália. Ele, todos os dias, ele queria receber o método Nazaré Santos. Então, assim, a Farofa realmente é uma oportunidade para que a gente possa, sim, divulgar o nosso trabalho e foi incrível. É realmente muito bom participar. É o Marlon ou... O Marlon. Ah, o Marlon Wild Ways. É, Branquelas. Mas é assim, esse boca a boca é incrível, né? Porque um realmente vai passando para o outro e, como você falou, você entrega resultados muito imediatos, então é inevitável, né, Nasa? Além de ser imediato, ele é prolongado, ele também é duradouro, Natália. Porque, assim, você entrega o resultado imediato, mas ainda fica agindo no organismo por um período de, no mínimo, 72 horas. Sim. Então, o cliente, ele sai da nossa maca drenado e, quando ele chega em casa, ele consegue ver um resultado muito maior. Querendo mais. Querendo sempre mais. E, aqui do Brasil, eu sei que você atende Lorem Prota, Léo, quem mais? Eita, Natália, uma lista grande. Lorem Prota. Natália Varela. Natália Varela. Jamile Lima. Jamile Lima. Thaís Feçosa. Paula Oliveira. Dani Suzuki. Todas que vêm para cá? Sim, todas que vêm para cá. E, por exemplo, se eu vou para o Rio de Janeiro, elas sabem que eu estou lá, querem massagem. Se eu vou para São Paulo, eu sempre de volta, ou por aqui, querem massagem, né? Como falei para você, Marina Rui Barbosa. Natália, tanta gente. Aquele, o... O Henrique Juliano, o Henrique, né? Que eu não sabia... Eu vou falar, tá, gente? Eu não sabia nem quem era o Henrique e não sabia quem era o Juliano. Mas, eles, quando chegaram aqui em Fortaleza, queriam conhecer o método Nazaré Santos. E aí, eu fui atender, Natália, procurando saber quem era o Henrique. E eu disse, eu também quero conhecer as músicas, né? Daí, vira fã. Hoje, eu já conheço as músicas deles, né? Inclusive, Gustavo Lima, também, quando esteve aqui, nos ligou, né? Para que a gente fosse atendê-lo. Mas, dessa vez, Natália, realmente não tinha horário na agenda. Poxa, está difícil o horário com a Nazaré. Inclusive, a Secretaria de Turismo do Ceará divulgou que, entre as atrações de Fortaleza, né? Está o método Nazaré Santos. E aí, Natália, esse dia, né? Porque, talvez, se fosse clínica, eu teria, realmente, atendido. Mas, tem coisas que é inegociável. Porque, esse dia, eu não pude atender porque eu tive que dar atenção à minha família. E, no inegociável, não se negocia, né, Natália? É verdade. É verdade. Então, a família está em primeiro lugar. Pois é. Vamos continuar falando dos famosos ainda, porque eu sei que vocês gostam de famosos. Mas, vamos falar o que é o método Nazaré Santos? Vamos, Natália. Como é que surgiu esse método? O que é? Por que essa massagem é tão diferente? E por que essa massagem é tão elogiada, Nazaré? O que é que tem de diferente na massagem do método Nazaré Santos? Então, Natália, o método Nazaré Santos, ele foi desenvolvido exatamente há 20 anos, né? Quando eu comecei a falar que era método Nazaré Santos, está exatamente com 6 anos. Mas, o método que é o diferencial nele, como falei pra você, é exatamente esse resultado imediato. E, quando o cliente, ele me procurava, eu começava a ver que, se eu pudesse entregar pra ele o resultado, que ele pudesse ver, ele iria ficar mais encantado. E aí, foi quando veio o start da balança. E aí, eu comecei sabendo o quê? Claro que massagem não emagrece, mas a massagem, ela diminui a retenção de líquido. E, se você diminui a retenção de líquido, com certeza, consequentemente, você vai baixar o dígito na balança. E aí, perde muito líquido, né? Muito, Natália, muito, né? Você sabe exatamente como é que acontece. Dentro do processo, na massagem, o cliente já pede pra ir ao banheiro por diversas vezes, né? O método Nazaré Santos, você elimina retenção de líquido através, né? Retenção e também toxina, através da urina, através da respiração. O método Nazaré Santos, a gente trabalha muito com o sistema respiratório também, reabilitando tudo isso. Mas, voltando à questão da balança, então, a gente pedia, eu pedia pro paciente, pro cliente, ele pesar antes e o depois. E aí, quando ele via que ele tava perdendo um quilo, um quilo e meio, dois quilos, dois quilos e meio, chegando a perder até quatro quilos de retenção de líquido na balança, é pensar, tipo, quem pode resolver esse meu problema? Quem pode me salvar Nazaré Santos? E aí, foi exatamente dessa forma que eu comecei a mostrar pro cliente que ele podia, sim, diminuir peso na balança em relação à retenção de líquido. Por quê, Natália? Muitas vezes você acha que você comeu demais, engordou, e não é nada disso. Não é gordura, é retenção de líquido. Principalmente pacientes que usam corticoide, né? A gente sabe que tem muita retenção. A própria alimentação, o próprio estresse, Natália, causa muito isso. É a falta de sono, né? Porque a gente sabe que você não dormir bem, né? Que é exatamente a melatonina não ser produzida no corpo. Faz com que o cortisol fique muito alto. Isso produz um estresse oxidativo e causa muita retenção de líquido. Então, o método Nazaré Santos é algo que você já faz a massagem, porque faz muita liberação miofacial. E automaticamente, a gente faz o quê? A gente sabe que a gente tá sempre atenta ali. Por exemplo, eu vim pra cá e eu fiquei, aonde será o estúdio, né? Então, já fico naquela coisa de ligando exatamente aquele gatilho de alerta, de fuga, vidro fechado, porque a gente fica ali preocupada. A gente sabe como é que está hoje o estágio realmente de situação, realmente em relação à segurança. E o método Nazaré Santos, a gente consegue entregar o nosso cliente, tirando o nosso cliente do sistema o quê? Simpático, que eu sempre falo que o sim de simpático não tem nada, para o parassimpático, fazer com que ele venha relaxar, fazer com que outros neurotransmissores no corpo dele sejam produzidos. Então, o método Nazaré Santos, ele não é só estética. Ele é muito, ele proporciona muito saúde. Então, quando você sai da maca, você sai relaxado. Eu sempre garanto para o paciente, eu sempre digo, profetizo, que é isso que vai acontecer, que vai ser a melhor noite de sono dele. E realmente ele fala, né? Eu já tive histórico de médicos trabalhando em plantões, e eles disseram, Nazaré, eu precisei pedir para ir para casa, porque eu não consegui ir de sono, muito relaxado. Então, assim, a gente sabe que com o nosso... A técnica. Com o ritmo de vida, a gente sabe que a gente causa muita tensão no nosso corpo. E com o método Nazaré Santos, a gente consegue realmente fazer com que o cliente relaxe. Então, Natália, essas sensações de bem-estar, além de um resultado estético, faz com que o nosso cliente, ele realmente esteja sempre presente na nossa maca, recebendo realmente o método Nazaré Santos. E mistura muita coisa, muita técnica, né? Muito. O método, porque tem aquela história mesmo da massagem relaxante, com a massagem mesmo de redução. Você conseguiu unir todas essas técnicas e colocar o teu toque, dar o teu toque. Sim, sim. Porque antes era dreno detox, né? Era, isso. Então, Natália, é exatamente isso. O que é que a gente... O que é que eu pensei? Além do nosso cliente, eu também dou curso do método Nazaré Santos. Então, eu procurei algo que fizesse com que o profissional não se lesionasse. Então, ele consegue fazer de 8 a 10 massagens tranquilo, sem cansar. Então, o meu corpo, Natália, ele precisa de calmaria. Ele não precisa ficar acelerado. Então, aquela massagem acelerada faz com que eu te deixe mais acelerado. Então, o método Nazaré Santos, ele é exatamente o ritmo mais lento, né? Ou seja, uma velocidade mais lenta. Ele tem realmente um toque mais profundo. Porque a gente consegue realmente, como eu te falei, fazer essa liberação de face. Então, assim, o método Nazaré Santos, ele é uma drenagem? Não. Ele é um mix de massagem. Ele realmente é... Ele tem a massagem tailandesa. Tem a massagem drenante. Tem a massagem relaxante. E tem muito, realmente, a liberação miofacial. E o diferencial também, Natália, é muito fisiologia e muita anatomia. O método, a gente acompanha toda a parte anatômica. Respeitando todos os tecidos. Respeitando as fibras musculares. Respeitando o sistema linfático. Então, é por isso que a gente consegue entregar esse resultado imediato. Esse resultado imediato, ele é fisiológico. Então, é isso o diferencial do método Nazaré Santos. E vocês respeitam muito a pessoa, né? Sim. O corpo da pessoa. Não é aquela massagem... Não é a mesma massagem pra todo mundo. Não. Vai muito da necessidade. Por exemplo, eu amo quando a Nazaré mexe na minha barriga. Sim. Porque meu intestino funciona melhor. Então, ela já tem uma forma de fazer a minha massagem. Isso. E é assim, mais personalizado. Isso. Então, Natália, assim, pacientes, por exemplo. As pessoas sempre perguntam, Natália, Nazaré, a mesma pressão que eu uso pra Natália, é a mesma pressão que eu uso para o Davi? Não. Não é. Eu preciso ver como é que tá a sua sensibilidade. É a mesma coisa, Natália. Pessoas magrinhas, pessoas mais cheinhas. É a mesma profundidade? É a mesma pressão? Às vezes, a magrinha, ela recebe uma pressão maior do que a pessoa que tem uma intensidade maior. E, Nazaré, o que é que é isso? É o corpo que ele precisa no processo de desinflamação. A gente desinflama esse corpo. Então, o método Nazaré Santos é todo o processo. Tudo, Natália, ele é um tratamento que, por exemplo, se você for fazer uma criolipose, que é um tratamento de congelamento, de resfriamento, onde vai acontecer a apoptose, a morte celular. Então, antes de fazer esse tratamento, você precisa fazer um processo de desintoxicação. Muitas vezes, as pessoas confundem gordura com retenção de líquido. Então, a gente precisa realmente remodelar esse corpo, desintoxicar, pra depois fazer uma criolipose. Então, muitos outros aparelhos dependem primeiro da massagem. Então, não adianta você fazer, por exemplo, uma radiofrequência, que é um tratamento pra flacidez. Se é um tecido que tá intoxicado, se é um tecido que tá inflamado, você precisa primeiro desintoxicar esse tecido, pra depois você usar uma radiofrequência. Então, o método Nazaré Santos, ele entra no pré, no trans e pós-tratamento. Então, resumindo, em uma frase, qual o segredo do método Nazaré Santos? Entregar resultado imediato, Natália. Esse é o segredo do método Nazaré Santos. E colocar muito amor nas mãos, Natália. Pois é, as mãos, gente. E é incrível que a equipe toda é tão bem treinada, que todo mundo tem uma mão muito parecida. Sim. E eu sei que você faz um treinamento até com vendas, né? Você testa todas as mãos. Como é que é essa questão da equipe? Então, Natália, inclusive, por coincidência, né? A gente falando sobre isso, na segunda-feira a equipe vai estar toda em treinamento. Então, assim, as pessoas perguntam, Nazaré, como assim? Fechar a clínica numa segunda-feira, né? Vai deixar de atender. Sim, gente. Não é perder um dia. É ganhar um ano em treinamento. Então, quando eu percebo que a clínica, que a turma não está alinhada. E esse alinhamento vem de quê? Desde a voz. Elas precisam ter o mesmo tom de voz. Elas precisam receber o cliente da mesma forma. Nessa questão da mão, Natália, como é que acontece? Eu até brinco que eu coloco uma venda dos meus olhos, deito na maca e elas começam a tocar em mim. Eu coloco duas profissionais, uma na perna e a outra na outra perna e eu presto para que elas comecem. Então, elas precisam ter o mesmo direcionamento, mesma velocidade, ou seja, o mesmo ritmo e a mesma pressão. Então, quando elas estão tocando em mim, quando eu percebo que elas não estão no mesmo ritmo, mesma profundidade, eu brinco, olha, tá ali no paredão, vamos treinar um pouquinho. Então, amanhã, na segunda-feira vai ser realmente a segunda-feira de muito treinamento, de pressão, para saber se elas estão fazendo a técnica realmente, né? Fidedigna, levando passo a passo. Porque, assim, fazer o método, como é o método nas areçantes, já diz método passo a passo. Então, elas precisam ser, se é o número um, é o número um. Por exemplo, se elas saírem do número um para o número cinco, Natália, é incrível como a técnica já muda. Então, elas precisam seguir toda essa linha. E ter o selo de qualidade nas areçantes. E ter o selo de qualidade nas areçantes. E tem a facial também, né? O método facial que é maravilhoso. Isso. Da mesma forma que diminui essas medidas, né? Também diminui no rosto, é incrível. É um toque diferente, são manobras diferentes. É exatamente isso, Natália. Como é que eu comecei a ver, né? Eu comecei a desenhar toda a musculatura da face. Assim como eu pensei, se eu consigo fazer isso no corpo, eu vou conseguir fazer isso no rosto também. Então, além de respeitar toda a parte do sistema linfático, eu também pensei exatamente em acompanhar todas as fibras musculares. Então, é por isso esse resultado, né? Então, a gente modela o rosto, drena o rosto, toda a parte do zigomático, toda a parte da papada, né? A gente trabalha a parte do olhar. A gente consegue realmente entregar esse lift imediato, porque a gente faz esse realinhamento das fibras. E o rosto fica bem afilado. Demais, porque a gente drena em outra coisa, Natália. A gente acaba tratando o paciente como um todo. Porque se você faz... O método Nazareth Santos, ele não trabalha só por área, por região. Porque a gente sabe que... Fácia. Fácia é conectivo. Então, se eu tô trabalhando com o seu abdômen, automaticamente suas costas já estão sendo conectadas também, já estão sendo trabalhadas. Então, quando eu começo a trabalhar com o corpo e tem uma outra profissional cuidando de você no rosto, eu acabo tratando de você de forma sistêmica. Ou seja, nada na Natália que eu não tenha tocado. Inclusive, o couro cabludo da Natália será tocado, porque no método Nazareth Santos, da massagem facial, também tem a massagem craniana. Porque a gente consegue reter também líquido, Natália, na cabeça. Por falar em reter, você não quis reter esse conhecimento só pra você. Não. Você teve o desejo de expandir isso. Sim. Expandir esse conhecimento. Daí surgiu o curso. Sim, sim. Como é que é o curso? Como é que estão esses cursos? Sei que você viaja aí pro Brasil todo. Já fez fora do Brasil também? Sim, sim. Fez Portugal, né? Fez Portugal e em março vou voltar pra Portugal. E tudo indica que eu estarei também em fevereiro, viajando pros Estados Unidos, pra levar a técnica também. Eita, ninguém segura essa mulher. E aí, como é que é o curso? É voltado pra profissionais da área? Sim, o curso... Nós temos dois cursos hoje, Natália. Por quê? Porque o método Nazareth Santos, ele é um método, é uma técnica mais avançada. E eu vi a necessidade de profissionais, eles queriam fazer o método, mas eles não tinham habilidade com as mãos. Ainda que fosse da área, ainda que fosse fisioterapeutas, ainda que fosse esteticistas, a gente sabe que tem muitos enfermeiros também entrando na área, biomédicos, mas não tinham habilidade com as mãos. E aí entrou a massagem do zero. A massagem do zero é exatamente pra aqueles profissionais que estão iniciando. Depois da massagem do zero, né, automaticamente eles vão pro método Nazareth Santos. Então, voltando ao método Nazareth Santos, é realmente uma massagem pra profissionais que já têm essa habilidade com a mão. Pelo fato de não ser uma técnica fácil, Natália. São dois dias de curso, dois dias de imersão. Então, aonde... Aí vai, massoterapeuta, físio... Massoterapeuta, físio, esteticistas, biomédicas, enfermeiras. Todos os profissionais que querem entrar na área da massagem, eles fazem sim. E dá pra ganhar um dinheiro e um bom, né, Naza? Muito, Natália. Você tem ajudado as pessoas a terem a sua independência. Muito, Natália. Eu tenho visto muitas pessoas... Tem muitos depoimentos já, né, Naza? Muito, muitos crescimentos. Inclusive, foi lindo uma profissional, porque depois que elas fazem o curso, eu dou a oportunidade pra que nos outros cursos elas venham ser monitoras. Então, elas vão começar a distribuir poções e sementes junto comigo. Né, elas tivessem essa oportunidade. Inclusive, uma delas comentando que, assim, meu Deus, a última... A primeira vez que eu vim fazer o curso, eu fiz dinheiro emprestado. Né, dessa vez eu vim com o meu dinheiro, pagando hotel, trazendo minha filha, trazendo meu marido, né, com meu carro próprio. Então, Natália, são muitas viradas de chave, sabe? Inclusive, meu sogro, se eu for já fazer esse curso de método na Adora Santos, porque vira a chave mesmo. E é isso mesmo, Natália. O método, ele veio, né, com isso... O Deus me entregou esse método com esse propósito, de mudar vidas, né? Então, por isso que, assim, eu não retive essa semente. A semente, ela tinha que ser distribuída mesmo. E eu tenho visto, realmente, muitos frutos doces, saborosos, né, compartilhados com a família. E tem sido lindo, realmente. O método de Nazaré Santos tem feito a grande diferença na vida dos nossos próximos. Por isso que você é tão abençoada. Porque quando a gente entrega, a gente recebe, né? Amém, é isso mesmo. E eu vejo também que você ativa muitos sonhos. E que você ativa também essa identidade, que muitas vezes está adormecida. Eu conheço pessoas que já foram fazer o método com você, que são massagistas maravilhosas, mas que elas não se enviam dessa forma, né? Não se valorizavam tanto. É quando chegam lá, Nazaré dá aquele choque, né? De realidade, quem você é, onde é que você pode ir, onde é que você pode chegar. Isso. Porque muitas vezes a pessoa não reconhece o potencial que tem. E você ativa esse potencial, né, Nazaré? Isso. O método, Natália, não é só a técnica, né, no curso. Ele realmente, assim, ele é libertador. São dois dias, realmente, de muita cura. Muita cura espiritual. Muita cura carnal, sabe? Onde as pessoas, elas realmente, elas conseguem identificar a sua verdadeira identidade. Então você trabalha o espiritual também. Sim, muito. Em primeiro lugar, Natália. Até porque eu sempre falo que em todos os lugares eu vou. Se eu vou para uma palestra, eu sempre digo, olha, eu vou começar a palestra, mas já sabe como é que eu começo. Eu preciso começar com louvor, eu preciso falar de quem me trouxe aqui. Porque eu sempre digo assim, as pessoas, qual o segredo do método de Nazaré Santos? Na verdade, o segredo do método de Nazaré Santos é Deus, Natália. Porque eu poderia ter a melhor técnica do mundo. Eu poderia ter os melhores clientes do mundo. Mas se Deus não tivesse na história, nada iria acontecer. Então, ele é o meu segredo não, gente. Porque segredo é segredo. E ele está aí para todo mundo, né, Natália? Ai, cadê o lenço aqui? Chorei, mas é. É verdade. Quando tem a mão de Deus, é tudo diferente. E você reconhecer que é um dom dele, esse é o segredo. Esse é o segredo. E é incrível, né? E assim, quando você tem a sua vida direcionada por Deus, não são pensamentos humanos, né? Então, muitos insights que você tem, muitas ideias, são ideias divinas mesmo. Demais. Até da criação do próprio método, né? Porque você poderia ter se acomodado lá atrás, fazendo sua massagem mesmo, ter ficado nisso. Isso. E hoje você já treinou quantas pessoas? Hoje nós temos mais de mil habilitados no método Nazaré Santos. Muitas pessoas. Homens e mulheres ou só mulheres? Homens e mulheres, mas 98% são mulheres. Esse mercado dos homens precisa ser mais explorado. É. Gostei de falar uma coisa aí que eu atrapalhei sobre os insights. Isso. Exatamente. Quando eu falo assim, meu Deus, como Deus, ela é linda, ele testifica, ele confirma. Porque eu ia falar e a Natália vai lá e falou sobre isso. Que é incrível. Eu sempre comparo com o compositor. O compositor, ele fala que ele dorme e ele precisa, às vezes, acordar na madrugada para anotar aquela música, né? E eu, quando eu estou fazendo atendimento, Natália, é exatamente isso. Deus vai lá, manda a técnica, e aí eu chamo, gente, vem aqui, vem aqui, filma que eu preciso guardar essa técnica. Então, é exatamente assim que Deus faz. Ele manda, e inclusive, é promessa, né? Para quem acredita, né? Deus falou exatamente que, Natália, ele ia me entregar algo muito diferente do que tinha no mundo, né? E o método Nazaré Santos, ele realmente é muito diferente de todas as técnicas que eu já vi. E é muito bom quando você começa a ouvir da boca de outras pessoas, né? Exatamente. Aquilo que Deus falou, aí as pessoas começam a falar. É diferente de tudo que eu já vi. É diferente de tudo que eu já vi. É o que você mais escuta, né? É muito, muito, Natália. Eu tenho certeza que vocês têm muitos, porque, assim, quando a Ionara, né? Falou de... Me indicou você, já foi assim. Então, eu lembro que foi a Ionara, e depois eu estava em outro lugar, eu estava no estádio, e outra pessoa falou para mim, que eu não estou lembrada, que eu te falei, você não conhece... Acho que foi a Roberta Fiuza. A Roberta tinha. Aí a Roberta falou, você não conhece a Nazaré Santos? Eu não acredito. Tipo assim, você não conhece a massagem da Nazaré? Isso muitos anos atrás, né? E, assim, todo mundo já falava, né? Porque já era uma coisa, assim, já era um senso comum. Só a Natália, que eu não conhecia, como assim. E é muito bom quando a gente cumpre a missão e a gente tem esse retorno, né, Nazaré? Como você falou, são transformações de vida. Não é uma massagem só para tratar beleza, só para tratar estética. É um tratar completo. Inclusive, Natália, quando as pessoas fazem a inscrição do método, né, do curso, elas vão na certeza que, tipo, vou para aprender duas ou três técnicas, tudo é igual mesmo. E quando elas chegam, que elas começam a ver que tudo é diferente, né, elas dizem, meu Deus, como valeu a pena? Né, elas falam exatamente assim, não dá para cobrar mais caro pelo curso do método Nazaré Santos, fica incrível, sabe? E é isso, é muito bom você ouvir das profissionais fazendo o curso do método Nazaré Santos, falando exatamente aquilo que Deus havia falado para mim, que ia me entregar tudo diferente. E como é que está a agenda esse ano de cursos? Já tem uma agenda? Já, Natália. Semestre, anual? Já, já temos. Nós teremos curso, como falei para você, agora, 19 e 20, nós teremos agora em Fortaleza. 19 e 20 de? De janeiro. De janeiro de 2024. Isso. Teremos em fevereiro, em São Paulo, teremos em abril, em São Paulo, teremos em abril, em Goiânia, março teremos em Portugal, ou seja, o Brasil todo, em todos os meses, nós estaremos viajando. Acompanhar a agenda, é só entrar no Instagram, arroba Nazaré Santos Estética. É, Nazaré Santos Estética. E, falando de agenda do curso, eu quero falar também sobre a estrutura da clínica, porque não é só o método, você tem muitas coisas lá também, tratamentos complementares, Sim, sim, sim. Nós temos, inclusive, nós falamos sobre a criolipólise, que a criolipólise é um tratamento para a gordura localizada, porque, Natália, o método a gente trata de retenção de líquido, de edema, e tudo que eu queria era um tratamento que viesse dar muito resultado em relação à gordura localizada. E a nossa criolipólise, que nós fazemos, não é um criolipólise por área, é um criolipólise que a gente trata o abdômen como um todo. Então, o nosso cliente, ele chega às 8 horas da manhã para fazer o procedimento e ele sai meia-noite. Então, são muitas horas de tratamento, não é só a técnica de criolipólise aplicado, são técnicas que ali, em quatro paredes, existem aqueles... Os segredos, os segredos, o estudo, então, assim, nós temos esse tratamento para a gordura localizada e hoje nós também temos o ultrassom microfocado, que é um tratamento também para a gordura localizada e também para a flacidez. Então, assim, é algo que a gente consegue entregar um resultado para a flacidez, onde o cliente, Natália, precisava, por exemplo, o rato de frequência, ele precisava estar na clínica uma vez por semana. Com o ultrassom microfocado, você faz uma única vez e você precisa retornar com seis meses, dependendo do cliente ou com um ano. Então, é algo que a gente conseguiu realmente entregar, e consegue entregar um resultado. Então, a clínica hoje, ela cresceu bastante, você nos acompanhou, viu, a gente pequenininha, né, a gente não falou sobre isso agora, mas você exatamente me acompanhou desde o início, Natália, que eu era sozinha, hoje nós somos 35 profissionais trabalhando comigo. Era uma sala, só num prédio. Era uma sala, Natália, de sete metros quadrados, aquela você já pegou a clínica grande. Quando eu comecei, a Júlia, ela precisava, eu levava a Júlia, pegava na escola e levava pra clínica, porque eu já chamava de clínica, porque eu sabia que não seria uma sala, eu sabia onde eu iria chegar, eu sabia que seria uma clínica de estética, e eu já levava a Júlia pra clínica, e ela dormia exatamente num birô, que eu juntava as duas cadeiras, levava o lençol e o travesseiro pra ela dormir. E eu disse pra Júlia, filha, um dia você vai escolher as macas e você vai querer, vai deitar. E hoje a Júlia, hoje nós temos 20 macas na clínica, né, Natália? Então a Júlia, hoje, quando ela chega, chega na minha sala, liga Netflix, fica sozinha, então assim, é algo que é muito bom. Então assim, o que é que a gente precisa, Natália? Só pra, né, falar, porque as coisas vão acontecer. É. E agir, porque você é uma mulher de atitude, você tem fé e tem atitude. Você é muito guerreira, muito batalhadora, você, Deus dá o sonho e você vai lá, porque Deus sempre vai fazer a parte dele, mas a gente faz a nossa. Não adianta Deus dar uma palavra e você ficar inerte, esperando que tudo aconteça, não. Você tem que ir atrás, arregaçar as mangas, que é o que você faz muito. Muito, Natália. Não tem mais nem tempo. Incansavelmente, né? Inclusive, eu também quero testemunhar, né? Hoje o Davi trabalha comigo, né, Natália? Que vocês, inclusive, são um exemplo de família. Sim. Uma família linda. Ela trouxe o marido pra ajudar, pra estar ali por trás, pra dar o suporte que você precisava. Isso, isso, Natália. Inclusive, quando o Davi, ele veio trabalhar conosco, ele veio trabalhar comigo, foi aonde eu consegui dar mais o suporte aos cursos, né? Porque aí eu pude me ausentar mais da clínica. Então, o Davi, hoje, ele veio, que também é promessa, viu, Natália? É promessa de Deus. Deus disse que a clínica ia crescer tanto, 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 que ia chegar o momento que eu não ia conseguir mais dar conta sozinha, que o meu marido ia precisar trabalhar comigo. E hoje, a gente trabalha juntos, né? Dizer que é uma das melhores coisas do mundo, né? Tirar essa crença, as pessoas falam que trabalhar juntos, né? É ruim, é maravilhoso. Portanto, que você, assim como você tem o respeito em casa, você precisa também ter o respeito na empresa. Saber que eu sou esposa e ele é esposo em casa e que lá nós somos pessoas que trabalham, inclusive setores diferentes, que a gente precisa se respeitar. Eu até brinco, as pessoas, às vezes minha sogra faz isso, cadê o Davi? Eu sou o Davi na hora que ele chegou. Né? Então, assim, a gente só se encontra realmente e nem no horário do almoço, Natália, não acredito que a opção é minha. Ele disse assim, eu não vou almoçar com o Davi. Agora, eu quero saber o seguinte, quem manda na clínica, Nazaré Santos ou o Davi? Ele mandou no setor do e ele mandou no mel. Cada um no seu quadrado. É, Natália, é por isso que dá certo. Agora, existe alguma pretensão de abertura de sedes em outros lugares da clínica ou não? Existe, Natália. Existe essa ideia? Existe, existe sim. Em outras cidades? Outros, outras sim. Existem sim. A gente pretende... Como franquia ou como... Então, Natália, o nosso modelo de negócio não é um modelo para franquia, é um modelo para sócios. sócios. Vai ser minha sócia, Natália? Ó, quem sabe, né? Recebo. Convite assim, ao vivo, a gente não pode dizer não, tem que ser sim. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Quem sabe, né? Sabe, ela vai estar me entrevistando na próxima? É. Afinal de contas, eu já passo aqui no teste, né, Bárbara? Quando eu entrar de férias a próxima vez, quem vai receber os entrevistados aqui é ela. Mulher está altamente televisiva, comunicativa, midiática, né? E você me preparou. Eu já falei, gente. A primeira pessoa que me entrevistou foi a Natália. Foi mesmo, Nasa? Foi, amiga. Eu me tremi. Ela disse, amiga, calma. Eu ali no papelzinho, aprendendo tudo. Não preciso de papel. Você já sabe de tudo. Você tem que ter confiança. E todas as vezes, assim, que eu fico nervosa, eu lembro exatamente das tuas palavras. E eu falo isso para todo mundo. Sempre que eu vou entrevistar alguém de primeira vez, a pessoa vai pegar papel para decorar. Eu digo, larga o papel. Porque você sabe tudo. Eu falo exatamente isso. E são muitas entrevistas até hoje, né? Muitas, muitas. Ela deve ter dado umas 50 entrevistas para mim. E foi a nossa escolhida para representar a estética no Troféu Check-Up em cinco anos. Foi sim, Nasa. Como foi a emoção? Me conte desse convite. Natália, eu ainda não me recuperei dessa emoção. Tão maravilhosa que é. Inclusive, assim, troféu... Espero ter que superar do Canis. Só espero isso. Natália, eu vou falar para você. Cada experiência é uma experiência. Canis não foi mais importante do que essa experiência para mim. Foi algo realmente assim... A gente ser honrada, Natália. A nossa cidade. Quando eu vi ali, eu disse, meu Deus do céu, olha onde Deus me colocou, Jesus. Então, assim, foi muito, muito, muito importante para a minha vida. Foi algo realmente marcante. e troféu não se esconde. Troféu tem que estar ali mostrando, né? Por isso, assim, quem entra na clínica, a primeira coisa que vê é meu troféu. Inclusive, meus troféus eram na minha sala. Ela disse, não. Quando chegou o do check-up, eu disse, não. Senhora, tem que estar aqui na minha vitrine. Tirei tudo, Natália, e está lá. Porque foi uma escolha muito, muito séria, né? E logo veio o nome da Nazaré, não poderia ser outro nome. Inclusive, você foi precursora do troféu, porque vai ser anual. Então, você pode dizer, assim, eu fui a primeira a receber. A primeira. Eu abri essa porta, né? E em nenhum momento a gente teve dúvidas de que você seria a nossa representante da estética. Não é porque é minha amiga, não, somente. É porque é por merecimento mesmo. Obrigada, Natália. Você é minha amiga querida, que eu admiro, mas o seu merecimento é incontestável. Obrigada, obrigada. Então, aí, os dados e os fatos e contra fatos não há argumentos. Não é isso, Bárbara? Obrigada. Então, assim, fiquei muito feliz de te entregar aquele troféu, porque você representou ali a estética que tanto tem crescido, né, Naza? Muito, Natália. A gente vê um crescimento tão, tão grande. Aqui em Fortaleza, profissionais tão bons, né? Muito. As pessoas se capacitando tanto. A Tati, né? Um beijo pra Tati. Beijo, amiga linda. Vai ter que estar aqui, hein? Vai, a amiga Tati tem que estar aqui. A Tati tem que vir pra entrevista. Então, assim, estar ali representando a estética foi a nossa melhor escolha. Obrigada, amiga. Obrigada mesmo. Muito feliz. Eu que fiquei muito feliz. Você estava linda, né? Você parou a noite, querida. Aquele look azul. Gostou, amiga. Não, a hora que você levantou, vou mostrar essa imagem, viu, Edição? A hora que ela levantou, assim, o troféu. Meu Deus, foi a imagem, assim, né, Felipe? Todo mundo arrepiou e gostou da festa, amiga? Amei, Natália. Foi uma festa linda, maravilhosa. E sempre que tem a oportunidade de falar, eu falo. Foi perfeita. Parabéns. Você realmente, Natália, nasceu pra fazer festas. Assim como você nasceu pra fazer massagem. Amém. Bem, Nasa, e projetos pra 2024? Conta aí pra mim. Tem os cursos que estão chegando, tem canes, tem essas... Tem algo mais que ainda você não revelou e que vai revelar aqui em primeira mão pra nossa lente da verdade? Natália, no momento, todos os planos foram revelados aqui, não se não tiver um segredo. Mas a gente sabe que muitas coisas ainda podem acontecer. E vamos fazer outro podcast, a gente conversa aqui e fala. Com certeza, né? Mídia, alguma pergunta que não foi respondida? Perguntamos tudo. do... Quem tem interesse em qualquer lugar que tem contato com o Instagram? Já coloquei. Instagram... E assim, Nasa, os homens têm ido fazer o método? Muito, Natália. Hoje, a clínica hoje é 50% público masculino e 50% público feminino. É incrível como as pessoas, os homens hoje buscam realmente esse cuidado. Muitas vezes a esposa leva, né? Ou não? Sim, sim. As esposas, o que que acontece? As esposas, quando fazem massagem na clínica, chegam em casa muito felizes, né? E aí, eles querem saber o que é que trouxe essa felicidade. E aí, eles dizem, eu quero conhecer essa Nazaré. E aí, vamos aí, agora eu entendi o porquê, né? Porque quando chegam lá, Natália, realmente, além do resultado, são muito abraçados, muito amados, né? A gente entrega realmente o amor de Deus, Natália. É isso aí. Naza, muito feliz de ter você aqui, você é um exemplo pra gente, muito feliz de ter te dado aquele troféu naquele momento, você merece tudo que Deus está preparando pra tua vida e tudo que Deus está te entregando é por merecimento, né? Porque existe a mão de Deus sobre a sua vida, mas existe o teu esforço. Então, muito obrigada por estar aqui, estreando o nosso podcast também, entre as primeiras convidadas. Obrigada, Natália. E espero que você volte pra contar outras novidades, porque eu sei que você é uma mulher que não para, eu sei que você é uma mulher que está sempre inovando e é um prazer enorme ser sua amiga, sua fã, sua admiradora. Amo estar lá com você sempre. Obrigada, amiga. Quando a gente, ó, nosso presentinho. Meu Deus, que coisa linda. Nossa xícara para você colocar para você colocar lá no seu escritório chique, rico, milionário. Que maravilha. E... Deixa eu mostrar, né? É. Para você estar sempre lembrando de mim. Lembrando que eu te amo, que você é especial. E se você está assistindo a nossa entrevista e não conhece o método Nazaré Santos, eu quero te dizer que você perdeu muito tempo na sua vida. Você tem que rever isso agora. Então, tá aí, ó. Arroba Nazaré Santos Estética. Liga lá, fala com aquelas meninas que têm atendimento nível Disney, né? Sim. Fizeram o curso? Eu sei. Eu sei de tudo da Nazaré Santos. Fizeram o curso de atendimento Wish. Disney. E você vai ser recebida com todo amor, com todo carinho por essa equipe maravilhosa. Vai ficar mais magra. Vai ficar mais cheia de saúde. Vai me ligar, vai me agradecer. Natália, obrigada por essa dica maravilhosa. Combinado? Beijo para a nossa maravilhosa dona Lourdes. Ó, sou sua fã, viu, linda? Abraço para o Davi, para a Júlia, para essa família linda. E você acompanha outras matérias da Nazaré Santos o nosso check-up na TV diário todo domingo, 19 horas, ela está sempre lá com as novidades. Beijo, Naza, muito obrigada. Beijo, amiga. Obrigada a você. Love you. Um ano incrível para você. Para você também. Um ano tão incrível quanto você. Que linda. Beijo. Beijos. Beijos.